Não comeste os brócolos. Não há brócolos, não há televisão. Mãe. Milo, isto são os brócolos? Não, é algo nojento, mas percebo a confusão. Eu disse-te para comeres os brócolos. Não vais obrigar-me a comê-los agora, pois não? Não podemos viver sem ela. Não devia ter dito aquilo. Vou pedir-lhe desculpa. Mãe? Mãe! Marte não pode viver sem ela. Libertem-na! Esperem! Libertem-me! Estou numa nave espacial. Isto é brutal! Estou a brincar contigo. Bem-vindo a Marte. Eu chamo-me Gribble. Este é o Tuquete. Dá cá mais, sim! O que é que se passa? Marte precisa de mães. Por isso os ETS estão a roubá-las da terra para criarem os seus próprios filhos. Quem diria que ser mãe era tão difícil? Eu tenho de salvar a minha mãe. Como é que vamos passar pelos marcianos? Com um foguete traseiro. Vou pôr isto na minha lista de Natal. Não vai regressar... Sem a mãe. Quando quiseres atacar alguém com o laser, é melhor trazeres uma muda de roupa interior! Mães precisam-se em Marte. Na Galáxia em Disney Digital 3D. Previmento nos cinemas.